Vamos então, sem enrolação, eu deixei aqui três exemplos de jogos, porque as pastas saves deles são criadas em locais diferentes. Primeiro a gente vai fazer aparecer a pasta save. Como é que eu faço? A gente vai abrir o painel de controle. Eu tenho um atalho aqui, mas eu vou mostrar a vocês como que abre. Clico aqui com o botão esquerdo, vai aparecer esse ícone. Digito aqui, ó, do nada, digito P-A-PEN. Se eu digitar PEN já, apareceu o painel de controle. Então eu vou abrir o painel de controle. Aqui no painel de controle eu vou em opções do explorador de arquivos. E vai ser aberto essa janelinha aqui. Vou aqui na aba modo de exibição. E aqui eu vou rolar o meu ícone até esta opção aqui, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Vou marcar isso daqui e vou clicar em aplicar, ok. Aqui no meu computador eu isolei essas duas pastas aqui. Mas no seu computador pode ser que esteja aqui, ó, nessa partição do Windows Save. Então a pasta save, ela pode estar na programdata que estava oculta. A gente acabou de aparecer ela aqui. Pode estar aqui dentro. Ou ela pode estar aqui dentro dos seus usuários. Aqui no meu usuário eu não tenho nada. Mas suponhamos que você aí que está me assistindo chame Perobina. Então vai ter um nome aqui escrito Perobina. Você vai abrir a pasta. Eu vou abrir aqui a minha pasta de usuário default. Ó, e aí vai estar amalditinha aqui. Pode ser que ela esteja então na programdata ou aqui dentro da appdata. E aqui a gente tem três pastas, tá? O meu não tem. Deixa eu mostrar a vocês aqui do meu usuário. Median, ó. Terá local low, local e home. Então pode ser que o save do seu jogo esteja aqui dentro. Tá vendo? Ou aqui dentro da local ou dentro da home. No caso desses dois jogos aqui, ó. Desse daqui ela está na programdata e aqui está lá na local low. E desse maravilhoso jogo aqui, a sua pasta save, ela pode estar aqui em meus documentos. Gente, Electronic Arts então aqui, ó. A minha pasta save do The Sims está aqui. Exatamente aqui. E temos também esse exemplo maravilhoso de jogo aqui, que é o que vocês estão vendo, que é o GTA V. No mundo real, além de você ter pago 500 milhões pelo GTA V, só para jogar online com os amiguinhos e fazer live, A pasta save dele cria-se um arquivo inútil aqui em meus documentos, onde você pode colocar músicas e não sei mais se você pode colocar, só músicas mesmo. E também ela é criada o save original das fases que você passou aqui dentro, se eu não me engano, da programdata ou da app data, que fica lá dentro dos usuários. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Se a pasta save tiver aqui, app data e programdata, além de você conferir aqui se não foi, né, denominado nesse espaço que é destinado para documentos e não para save de jogo, Porque save de jogo não é documento, save de jogo não é arquivo de PDF, save de jogo não é arquivo de Word, é save de jogo. Então, além de você olhar aqui em meus documentos, você tem que olhar em app data e em programdata sempre. Não esqueça, não precisa baixar programa que faz isso porque é inútil, é só você usar a cabeça um pouquinho. Aonde que é vendido o GTA V? Eu acho que é lá na Rockstar Games, então vai ter uma parte escrito Rockstar Games na hora que você for localizar. Como é que é o nome desse jogo aqui, Ritma? Eu sei que o Ritma, ele é vendido na Steam. Então, ele tá aqui. Todos os jogos que as pessoas compram na Steam estão aqui. Então, fique atento. Há saves que são criados aqui dentro da pasta meus documentos, há arquivos inúteis que são criados aqui escrito save, mas na verdade não é a porcaria de um save, porque o save ele tá enfurnado lá na casa da mãezinha Joana, lá longe. Se mesmo assim você não conseguir localizar a pasta do seu jogo, você vai no Google lá e digita lá o nome do seu jogo. Vou dar um exemplo simples aqui. Como é que é o nome do jogo? Vamos suponhar que eu quero pegar o SimCity. Então, SimCity 5, pasta, save. Abri aqui, digito. E aí o Google vai te mostrar aonde está a pasta save que você vai procurar nos posts e vai achar. Se mesmo assim você não achar nesse buscador, você vai nesse buscador maravilhoso aqui chamado DukeDukeGo. Você procura, então, digita o nome do jogo lá, SimCity 5, pasta, save. Que aí vai aparecer esse buscador aqui, ele é 100% ótimo. Vamos desligar, tem que desativar a pesquisa segura, tá? Porque eu não sei porque essa merda fica aparecendo ali. E aí aqui você vai localizar algum post, alguma coisa. Se mesmo assim você não achar no DukeDukeGo, pelo amor de Deus, meu filho. Mas ainda tem uma alternativa. Você vai digitar aqui na frente, fórum. Porque tem umas pessoas que gostam do jogo, então elas entram nos fóruns dos jogos e pesquisam tudo no fórum do jogo. Tem uma comunidade aqui só de SimCity 5. É assim que a gente localiza a pasta save. Então, para localizar a pasta save, tem essas alternativas aqui. Como é que a gente faz um backup disso daqui? Vamos lá, então, por partes, tá? Eu vou pegar primeiro desses arquivos aqui, que são arquivos pequenos. Então, já localizada a pasta save, essa aqui é o meu jogo Ritmo. Eu sei que a pasta save dele, ela está dentro de Program Data e aqui, Steam. Nós vamos fazer um backup, então, desses três jogos, tá? Por enquanto. Então, eu vou vir aqui na área de trabalho, vou criar uma nova pasta. Vou colar aqui, que eu já tinha deixado para fazer o tutorial. Backup save dos jogos. Vamos abrir essa pasta. Gente, olha o tamanho desse arquivo aqui. Nesse caso aqui, isso aqui não é um atalho, tá? Isso aqui é um link simbólico. Vou mostrar a vocês a diferença no próximo vídeo. Propriedades. Olha o tamanho dele. Ele é pequenininho, olha. Ele não é um arquivo muito grande. Geral. Aqui tem 519kb. Então, tá beleza? Eu vim aqui e copiar aqui para dentro. Para manter uma organização, então, eu vou renomear o arquivo. Ó, botão direito. Copiar. Vou vir aqui e vou criar uma nova pasta. Ó, óbvio, né? Eu quero mover o backup do save dele para cá. E vou colar aqui. Beleza. Vamos abrir a pasta. Maravilha. Agora, eu vou copiar essa pasta que está aqui, ó. Copiar. Vou colar a pasta aqui. Pronto. O backup do Hitman já está feito. Posso arrastar ele para cá. Vamos fazer agora do Two Point Hospital, que eu sei, agora que eu já sou uma pessoa esperta, uma pessoa que procurou no Google, que o Two Point Hospital, ele está aqui, ó. Uma pessoa esperta. Não achei, ok? Aí, ele aqui, ó. Two Point Studios. Perceba que é Two Point Hospital, Two Point alguma coisa. Então, é isso aqui que é a pasta save dele. Vamos renomear, né? Copiar. Criei uma nova pasta aqui. Vamos voltar aqui, né? Vamos fazer lenha. Vamos copiar, então, a pasta para cá, ó. Copiei para cá. Fiz o backup. Não quero recortar, quero copiar. O importante agora é copiar. Aí, a Detetive Jack. Como é que é o nome dessa aqui, então? Gamehouse. Gamehouse, eu sei que é a Detetive Jack. Maravilha. Renomear aqui. Vou renomear esse nomezinho aqui. Vamos copiar aqui. Criei uma pasta aqui na área de trabalho. Aqui, ó. Backup save dos jogos. Criei uma pasta. Vou renomear e vou jogar aqui para dentro. Vou copiar? Vou copiar. Tem gente que recorta. Mas, se você recortar e você abrir o seu jogo lá, não vai estar lá mais, né? Então, como eu sou uma pessoa legal, eu vou copiar isso aqui. Que eu acabei de criar. Aqui, você está falando. Você está copiando o atalho, Dilma? Você está louca? Não, gente. Olha aqui. Presta atenção. Gamehouse aqui, né? Ó. Colei. Olha lá. Não é atalho isso aqui, não. Isso aqui é um link simbólico. Essas pastas aqui foram pequenininhas, então copiou depressa. Que beleza, né? Agora, o The Sims 4, não. Como ele está localizado aqui, você pagou 5 mil reais pelo seu jogo, ele está localizado aqui em documentos. E todo o save dele, você tem que tomar cuidado porque não é só o The Sims 4. Eu tenho outro exemplo aqui, que é esse jogo aqui, o Hitman 2. O save dele também é criado aqui. Então, tome bastante cuidado na hora de fazer o seu backup, de localizar a pasta e o local certo. Tem 6 gigas aqui nessa pasta. Então, se eu for copiar para cá, vai demorar cerca de uns 50 dias mais ou menos, tá bom? Então, gente, não vou, né? Então, o que eu faço? Para tentar amenizar de 50 dias para cerca de 4 horas por aí, tá? Tô falando assim de uma maneira realmente, uma maneira realista. Já tô criando a pasta enquanto eu falo. Vou vir aqui, então. Vou recortar essa pasta e vou colar ela aqui. Vai demorar cerca de 50 horas. Eu não vou... Ah, ele foi depressa, mas dependendo da situação, ó, se eu vim aqui copiar, ó, vai demorar lá mais ou menos umas 50 horas. Então, é assim que faz o backup, tá bom? Aqui tá 45 segundos, isso é tudo mentira. É tudo mentira, tá? Você pode ir na cidade, pode comprar aí suas coisas, receber o seu auxílio emergencial, que é, enquanto isso, quando você chegar em casa, ainda vai tá aqui no 20%. Bom, então essa é a forma que faz o backup. Agora, se você vai aprender agora, como eu isolei esses saves que estão aqui, que agora ele tá aqui, isso aqui é um link simbólico, não é um atalho. Ele é criado, ele é salvo aqui, ó, dentro do meu diretório de save game. Se você quiser aprender a fazer isso, você vai para o próximo vídeo, que lá eu vou te ensinar. Aqui ele não ocupa espaço nenhum, porque todo o conteúdo dele é direcionado para cá, tá bom? Não é um atalho, repito mil vezes. E eu não entendo também, só pra acrescentar agora, já acabou o vídeo, eu posso recortar aclamar até dizer chega. Eu não entendo, deixa eu cancelar isso aqui que eu não vou usar, por que que você paga cinco mil no jogo, você paga seiscentos mil reais num programa. Olha um exemplo aqui, o TeamView, por exemplo. O TeamView tá instalado aqui, eu não consigo entender. Aí a configuração do TeamView, ela vem parar aqui na casa do chapéu, ó. Lá na casa do, entendeu? Da mãe Joana. Nem da mãe Joana. Olha que local, aí vai tá aqui, a configuração dele tá aqui. Pra que que faz isso? Eu não entendo. Entendeu? É você aí tomando no rabo, pagando por programas que eles não cumprem aquilo necessário. Cinco mil reais um jogo, entendeu? Toda essa expansão desse jogo aqui, minha filha, você tem que ser bilionário pra você pagar tudo. Você faz o negócio, baixa o jogo direitinho, aí cria um negócio lá nos meus documentos, depois cria mais não sei mais o que lá que tem. Tô querendo comprar aquele Detroit Becoming Uma, cem reais o raio do jogo. Eu sei que ele vai ser criado aqui na minha pasta de jogo, que eu tenho aqui os jogos instalados e os jogos para instalar, não é verdade? Aí eu instalo ele aqui, beleza? Aí na hora de criar o save, ele vai ser criado nas meus documentos, na app data, na program data, então fique atento a isso daí, gente. Muito obrigada, se inscreve no canal se quiser, deixa seu like se você quiser. Tchau. Tchau.